O engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, conforme a figura. Então, deu a figura aí e daqui a pouco a gente volta para ela com mais cuidado, tá? Vamos ver aqui a questão. E aí ele pergunta, ele fala, a forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre dividia ao meio a altura. Se a gente olhar aqui o desenho, o x está dividindo a altura aí ao meio, certo? E a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. Então, o n está aqui, é a base, e o h é a altura aí do vidro. E aí ele pergunta qual é a expressão que determina a altura do vidro. Então, eu vou ter que achar aqui uma expressão da altura em função de n, ó, porque aqui só usa o n, certo? Então, vamos lá. Então, vamos olhar agora o desenho e vamos atacar essa questão. Bem, essa função que está aqui é o log de x, ele disse aqui em cima, certo? O eixo x está cortando o h ao meio, ou seja, eu tenho para cá h sobre 2, que é a metade, e aqui h sobre 2, que é a metade, certo? E aqui a gente tem o n. Para a questão de escrita, eu vou escrever o n como um n maiúsculo, tá? Porque se eu escrever muito rápido, o meu h e o meu n acabam ficando muito parecidos, tá? Então, eu vou usar o n maiúsculo, tá? Mas não vai interferir em nada. E aí a gente tem alguns pontos importantes, né? Se você reparar, a gente tem esse ponto aqui. E a gente tem esse ponto aqui. Então, a gente tem que ver qual é o valor da função nesses pontos que a gente conhece. Só que tem um problema, né? Eu não sei qual é a coordenada x desses pontos, que ele não disse nada, tá? Então, nesse espaço aqui que ele não deu nada, eu vou nomear esse tamanho aí para efeito de cálculos como a, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem o log de a, beleza? Que é o mesmo h sobre 2. Nesse caso aqui, esse tamanho é h sobre 2, mas a medida, log de a, vai ser menos h sobre 2, porque ele está para baixo do eixo x. Então, aqui a gente consegue escrever que o log de a é igual a menos h sobre 2, certo? Agora, esse outro ponto, qual é a coordenada x dele? É o valor a, que a gente já sabe, e esse outro pedaço aqui, que é n. Então, esse ponto aqui é o a mais n. E esse ponto lá em cima vai ser o log de a mais n, certo? Esse ponto aqui. Em questão aqui de tamanho, a gente já viu que esse tamanho aqui vale h sobre 2. Como está para cima do x, x é positivo. Então, aqui a gente sabe também que o log de a mais n vai ser igual a h sobre 2. Pronto? Então, a gente tem aqui um sisteminha com duas equações, tá? E agora, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar aí com essas... Vou deixar o gráfico de lado, porque eu já peguei o que eu queria. Agora, eu vou trabalhar aqui com essas duas equações, esse sisteminha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse problema, eu vou tentar escrever o a em função de n, né? Porque se você lembrar lá das respostas que eu mostrei, eu só tinha o n, né? Então, eu tenho que escrever o h em função de n. Então, eu vou agora aqui escrever esse a em função de n. E aí, eu vou ter a altura em função somente de n. Tá? Então, eu vou remexer nessas duas equações para eu poder igualar. Então, o que eu vou fazer? Essa primeira eu vou multiplicar por menos 1. Porque olha só o que vai acontecer. Eu vou ficar com h ao quadrado positivo... h sobre 2 positivo, que eu estou multiplicando por menos 1, igual ao log de a. Embaixo, eu não vou mexer, porque já está h sobre 2, que aí já fica aí na cara o que eu vou fazer, né? h sobre 2 e h sobre 2. Então, eu vou igualar essa segunda parte aí de cada uma das equações. Então, eu vou escrever aqui, ó... Tentar diminuir um pouquinho, porque acho que está grande demais, né? Vou escrever aqui, ó, log de a. Vai ser igual ao log de a mais n. Porque os dois são iguais a h sobre 2, certo? E vou passar tudo para... Ah, só tem uma coisa aqui, ó. Essa equação aqui, ó... Eu multipliquei por menos 1, não é isso? Então, esse log de a aqui é negativo. Tá? Eu tinha esquecido o sinal. Então, aqui é menos log de a. Beleza? Então, eu vou passar o menos log de a para a direita. Então, eu vou ficar com log de a mais n mais log de a igual a zero, certo? Agora, aqui, eu vou fazer... Vou usar uma das propriedades do logaritmo, né? A gente sabe que o log da multiplicação é a soma dos logs. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou juntar esses dois logaritmos em um só. Então, eu vou ficar com log de a mais n vezes a dentro do log. Isso igual a zero. Beleza? E aí, aqui, eu vou fazer a distributiva. Sem problema. Eu posso fazer isso, né? Então, eu vou ficar com log de a ao quadrado mais a vezes n. Ou na, né? Tanto faz. Vou botar em a igual a zero. Então, eu tenho aqui um logaritmo que, para resolver esse logaritmo, eu vou usar a definição de logaritmo, né? Logaritmo aqui, como eu não escrevi a base, a base é 10. Então, isso aqui está escrito o quê? Que 10 elevado a zero é igual a a ao quadrado mais n a. Usei a definição de logaritmo, tá? E aqui, se você reparar, a gente tem uma equação do segundo grau. O 10 elevado a zero é igual a 1, certo? Todo o número elevado a zero é 1. Quando eu passar para o outro lado, ele vem com sinal negativo. Certo? Então, nota que eu transformei ali o meu logaritmo em agora em uma equação do segundo grau com a incógnita e o a, né? A variável a e o n como sendo um número fixo. Então, eu vou tentar resolver agora essa equação com o n sendo um valor fixo, certo? E aí, eu vou conseguir escrever o a em função de n, tá? Então, aqui a gente vai aplicar Bhaskara, certo? Então, aqui a gente tem Δ igual b², ou seja, n², menos 4 vezes o valor que está multiplicando aqui o a², que é 1, vezes o termo solto, que é menos 1. Então, aqui a gente tem que n, Δ, né? É igual a n², menos por menos vai dar mais. 4. Então, esse é o valor de Δ. Não sei nada do valor de Δ, tá? Então, eu não vou ficar preocupado, tá? Por favor, não vou ficar preocupado. Porque se você olhar aqui as respostas, olha só. n² mais 4, 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 n² mais 4. Então, eu estou indo pelo caminho certo, tá? E vou continuar, né? Vou usar aqui a minha outra parte, ó. A igual, menos b, né? Que seria menos n, mais ou menos, raiz quadrada de Δ, que é n² mais 4. Tudo isso sobre 2 vezes 1, né? Então, eu vou botar aí. Agora, um pouquinho de atenção aqui, né? A gente tem que usar esse mais ou menos. Então, eu vou usar uma parte positiva e outra parte negativa, correto? A parte positiva vai ficar menos n, mais raiz quadrada de n, mais 4, n² mais 4, sobre 2. E a parte negativa vai ficar menos n, menos raiz quadrada de n² mais 4, sobre 2. Só que nota aqui que essa parte negativa, eu tenho meu primeiro termo aqui negativo e o meu segundo termo negativo. Então, quando eu juntar, eu vou ter um valor final também negativo. Ou seja, isso aqui tudo vai ser um valor negativo, menor que zero. E como o n é o tamanho do vidro, ele não pode ser negativo. Quando a gente trabalha com distância, a gente trabalha com valores positivos, né? Tamanho, distância. Então, aqui tem que ser um valor positivo. Então, essa parte de cá a gente ignora, tá? A gente vai descartar. E aqui a gente sabe que o a vai ter esse valor bonito aqui para a gente trabalhar. Beleza? Então, agora a gente vai voltar para aquelas primeiras equações que a gente tinha lá e usar esse valor. Aquelas primeiras equações que estavam lá. Que eu nem sei mais onde é que estão. Essas daqui. Tá? Vou substituir o valor de a nessa segunda equação aqui, ó. Então, eu vou ficar com h sobre 2 igual ao log de a, quem é o a? Aí eu vou até copiar, né? Porque não tem como, né? Deixa eu levar lá para cima. Não tem como saber de cabeça, né? Então, aqui o log de a vai ser o log disso daí. Então, eu vou repetir. Então, eu vou repetir. Menos n Mais R$2 de n² mais 4. Tá? Como aqui está tudo sobre 2, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui esse Esse denominador. Porque eu vou juntar com esse Outro n que está aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Repetir o h sobre 2 igual ao log de a, que é essa coisa toda, mais n. Então, eu tenho que botar aqui mais um n. Tá? E agora ficou bem bonito, ó. Isso daqui eu já posso voltar para o lado de lá, que eu não vou usar. E aqui eu vou ficar com, olha só que maravilha, h sobre 2. Posso até multiplicar cruzado já, né? Então, esse 2, ele vai subir. Então, vai ficar h igual a 2 log. Aí, dessa bagunça toda. O que eu vou fazer? Eu vou juntar o menos n sobre 2 com o n. Tá? Então, n menos n sobre 2 vai dar aí n sobre 2. Mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4. Tudo isso sobre 2 também. Então, o que a gente tem aqui, ó. Denominadores iguais. Eu posso até agora juntar em um denominador só. E aí, a gente finalmente acabou. Achamos a evolução de h. E aí, se a gente olhar agora lá as opções. Parei que essa questão era brava. Se a gente olhar as opções, é exatamente a letra e de elefante. E aí, se a gente olhar as opções, é exatamente a letra e de elefante. E aí, se a gente olhar as opções, é exatamente a letra e de elefante. E aí, se a gente olhar as opções, é exatamente a letra e de elefante.